Olá a todos, boa tarde, bom dia, boa noite, onde quer que estejam. Enquanto nos cegam as festas e rumaria, vamos estando por casa, agora um pouco melhor. Enquanto isso, vou vos dar um miminho a todas, as pessoas que gostam de mim, cantar uma das músicas que as pessoas muito gostam e eu gosto também. Aqui vai para vocês. Um abraço, beijinhos, até um dia destes. Penso em ti, mas não te vejo Abraçar-te eu não posso Mesmo sendo o meu desejo Que o meu amor seja nosso Procuro seguir em frente Mas não consigo avançar Tu já não me sais da mente Mil beijos quero te dar Dá-me uma foto de ti Eu apurei no meu quarto Não te poder ter Não te poder ter aqui Mas olhar para o teu retrato Dá-me uma foto de ti Aterarei sempre comigo O meu desejo Entendi É ser teu maior amigo Não me iludas Não me iludas Por favor Dá-me o que eu te perdi Olha para mim Olha para mim Meu amor Eu por ti Eu por ti tanto sofri A tua foto estará Com o meu meu coração Contigo a vida será Contigo ao fim da será A doçura e a paixão Dá-me uma foto de ti Eu a curei no meu quarto Não te poder ter a ti Mas olhar para o teu retrato Dá-me uma foto de ti Atrarei sempre comigo O meu desejo é entender É ser teu o maior amigo Dá-me uma foto de ti Eu a curei no meu quarto Não te poder ter a ti Mas olhar para o teu retrato Dá-me uma foto de ti Atrarei sempre comigo O meu desejo é entender É ser teu o maior amigo Não te poder ter a ti Não te poder ter a ti